Fala galera da OZESP e do Festival Campos do Jordão, estou aqui em Puebla no México com a Orquestra das Américas e bom, estou aqui graças a vocês, então estou fazendo esse vídeo para agradecer a oportunidade de estar aqui conhecendo gente de todos esses países, maestros, solistas e está sendo uma experiência bem bacana, então muito obrigado mais uma vez.